Se liberte de qualquer um ou qualquer coisa que roube a sua paz de espírito e comprometa a sua felicidade. Essa é uma mensagem muito importante para os dias de hoje. Se te gera algum tipo de angústia ou sentimento ruim, não vale a pena. A vida não é só sobre com quem você se relaciona, mas também sobre com quem você deixa de se relacionar. Então coloca a sua paz, coloca a sua saúde mental em primeiro lugar. Acima de você, só Deus.